Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Eu vou te dar muito conteúdo, você vai anotar, você vai aplicar e vai ter resultado garantido. Deixei aqui embaixo o link, não deixe de clicar porque eu tenho certeza que vai expandir teu universo dentro do YouTube. Mas você sente que a galera tem essa paciência de esperar o jogador um ano e meio se adaptar? Depende do contexto, eu acho assim, né? No meu contexto eu chegava como um jogador que já jogava na seleção brasileira principal, por um valor financeiro que naquele momento era o valor mais alto que o clube tinha investido num jogador. Então assim, existe uma paciência até certo ponto, entendeu? Espera-se já que o jogador num curto período de tempo vai se adaptar, vai ter já um... Mas lidaram bem com você, porque tipo... É, mas assim, o começo, porque muito dependia de mim, eu acho assim, sabe? Eu, por exemplo, a gente tinha no Brasil, o treino era às 4 horas, eu era 5 pras 4, eu tava no sinal ainda, não tinha entrado no CT ainda, molecada. A gente vinha pela Anacosta cortando sinal, cortando uma outra pra chegar logo no treino, pra não chegar atrasado. Começava às 4, 5 pras 4 eu tô no sinal, quando eu chego em Portugal o treino é... Começa às 10 e meia, você tem que chegar a 9 horas no clube. Pô, que eu vou fazer uma hora e meia aqui, eu sou o quê? E o que faz uma hora e meia antes? Então, exatamente essa coisa que depende muito de você. Eu chegava lá, pra mim era um absurdo, porque tava um frio do caramba. Uma hora e meia antes, pô, não dá tempo de tomar café direito em casa, entendeu? Então, tipo assim, eu chegava, sentava no meu lugar, ficava mexendo no telefone e depois queria que eu jogasse bem. Impossível? Como que eu vou jogar bem se eu tenho uma hora e meia pra trabalhar antes do treino, pra aprimorar outras coisas que são necessárias? O que colocou isso na sua cabeça? Ou você foi aprendendo sozinho e falei, mano, eu tenho que me ligar aqui? Pô, foi uma coisa que... Porque até então o pessoal falava comigo, eu falava, pô, isso é implicante, tá maluco? No Brasil eu já jogava no Santos, jogou da Libertadores na final, jogava na Seleção Brasileira. E respeito, porra. Sabe, pô, 19 anos, tá de sacanagem, tem um mundo ainda pra aprender, cara. E aí eu comecei a falar, pô, só que aí eu comecei a não conseguir jogar bem, não conseguir performar. Isso te incomodava muito? Claro, comecei a receber muita crítica, comecei a... E não jogar bem, não conseguir fazer a diferença de alguma maneira, aquilo me incomodava muito. Eu falava, não é possível, quer dizer, eu desaprendi a jogar bola. Agora eu te pergunto, você consegue hoje viver dentro do futebol sem essa uma hora e meia antes do treino? Não, não, eu preciso de duas horas. É uma hora e meia antes do treino e depois eu preciso. E aí, pô, Alex, obrigado por essa pergunta. Porque vocês chegam hoje duas horas antes do treino e o que vocês fazem? Tipo, pra saber mesmo, porque pra galera meio que entender o que às vezes faz a diferença do jogador que tá num outro método do esporte. E a gente que tá ali muito comparando com o Brasil, né? Porque é o que a gente tá perto e assistindo. Eu vou só concluir, porque aí eu acabo respondendo a sua pergunta. Naquele momento eu falei, pô, ou eu cheguei aqui, ou eu sigo adiante e tenho que mudar a minha postura, ou eu vou voltar pro Brasil. E eu não quero ser aquele jogador que veio na Europa, passeou um pouquinho e voltou pro Brasil, entendeu? Então eu comecei a reparar os caras do meu time que faziam a diferença. Ou seja, Hulk, Jackson Martínez, João Moutinho, que era o pessoal naquele momento que no time fazia realmente a diferença nos jogos. Que eram mais experientes também. Então eu comecei a reparar eles, o que eles faziam? Eles chegaram a essa uma hora e meia, meu irmão, ir pra academia, trabalhar força, trabalhar cor, ir pra fisioterapia, ver os detalhes de mobilidade, de tudo esse tipo de coisa. E isso te coloca mais dentro do dia a dia do clube também. Então quer dizer, você prepara o corpo, mas te prepara também mentalmente. Outra coisa, eu era habituado a treinar de uma forma e depois jogar de outra. Eu aprendi que treino é jogo e jogo é jogo. Não existe você treinar, ah, beleza, na hora do jogo eu vou mudar a minha cabeça e eu pelo menos não funciona assim. Então eu comecei a treinar da maneira como eu queria jogar também, entendeu? Então esse foi um processo no qual eu tive que, de alguma maneira, ter uma autoavaliação e falar, meu irmão, ou eu mudo aqui, ou eu vou voltar pra trás e vou ser só mais um que passou, entendeu? E foi um processo. A partir daí, comecei, eu ganhei um joguinho melhor, comecei a estar melhor fisicamente, um pouco mais explosivo. E aí aquela sensação vai te dar, é gostosa. Você sentia a comissão técnica olhando pra você e falando assim, É porque em algum momento eu senti alguma frustração neles e falar, caraca, a gente contratou esse moleque, o moleque era bom pra caramba e agora não tá tendo a postura, talvez, esperada assim, não tá conseguindo performar. Então, é claro, quando começou a ter essa mudança pra eles, foi muito satisfatório. E chegando no dia de hoje, respondendo a sua pergunta, acaba que isso é uma coisa viciante, o corpo só costuma trabalhar dessa maneira. Então, se você chegar antes, duas horas antes, é o quê? Pra tomar o café da manhã tranquilo no clube, duas horas antes pra fazer mobilidade, pra ir pra academia, pra poder trabalhar as ancas, que já estão... Já tá doendo? Já não são as mesmas. Já não são as mesmas, entendeu? Duas horas depois, pra quê? Pra fazer crioterapia, pra fazer massagem, pra poder fazer todo esse tipo de coisa, pra você estar preparado pro outro dia. Então, assim, o campo, praticamente, hoje em dia, você fica uma hora no campo e quatro horas fora do campo preparando. O campo, às vezes, é o que menos vocês estão, entre as suas, praticando ali, né? É, porque hoje em dia tem muita teoria, né? Dado tanto o jogo que a gente faz, fisicamente, você precisa de recuperar, entendeu? Ó, mas tem... Perdão, Mítico. Eu queria perguntar, muito legal você falar isso do seu início, mas eu também queria saber desse seu... Foi diferente? Você já tinha uma maturidade? Você já entendia essas uma hora antes de começar? Você tinha que se preparar? Tipo de jogo, né? Não, eu não entendia. A gente não entendia. Porque, como ele falou, a gente chegava 10 minutos antes do treino, na correria, não passava pela academia, não ativava o corpo corretamente, entendeu? Eu acho que hoje, sei lá, os jogadores... Os jogadores hoje estão mais preparados, eu acho, que chegam na Europa. Porque, normalmente, já chegam com o seu fisioterapeuta, com o seu preparador... Com o seu próprio staff, já, né? Com o próprio staff. Então, eu acho que essa geração nova que vem aí, está mais preparada do que nós, na época. E, como eu falei, eu também, hoje eu preciso muito dessa uma hora, uma hora e meia antes do treino, pra preparar meu corpo mentalmente. Porque, pra nós, é impossível hoje, sei lá, sair de casa, chegar aí pro campo, entendeu? Porque, primeiramente, o corpo vai falar, opa, peraí, não tô preparado. E mentalmente também. Então, tipo, meio que cada um tem o seu ritual antes do treino, antes do jogo e tal, tudo mais. E essas horas, a equipe pra nós era um absurdo lá atrás. Tipo, pra quê, né? Hoje é essencial. Não, é maluco, porque a gente vê também muita gente, né? Falando sobre futebol, comentando. Às vezes, os próprios torcedores, às vezes, os próprios jornalistas. E, às vezes, a galera fala, ah, o futebol tá muito teórico, tá muito não sei o quê, muito estudo. Futebol não é assim. E aí, vocês estão aqui falando que, tipo, mano, tem que fazer tudo isso antes. Tem toda uma parte teórica antes. E o quanto isso é importante, tá ligado? O quanto é importante você tá ali sabendo o quanto o atacante, sabe? As coisas que vocês estudam, porque não é possível que vocês estudam tanto. Isso, no final do dia, não faz diferença, sabe? Eu sempre falo que dá trabalho. Porque você fazer as coisas dessa maneira, estudar, se preparar antes, tentar prever algumas situações, isso dá muito trabalho. Então, assim, pra quem não quer ter trabalho de estudar a teoria do jogo, estudar a teoria da preparação, a gente fala realmente... Porque tem teoria, né? Claro, e quem não quer ter trabalho de estudar a teoria, fala, ah, o futebol não é assim, o futebol é de improviso. Claro que o futebol é de improviso, claro que o futebol é de qualidade individual. Mas, hoje em dia, a gente faz tudo de uma maneira onde o sistema engloba tudo. E, dentro do sistema, vai ter algum momento que o improviso vai predominar. Mas é necessário, entendeu? Quem fala que não funciona nada porque não quer estudar, tá com preguiça.